Portal Porrozão do Madeira A mão no copo e o cotonheiro no balcão Pedi a senha do wi-fi pra seu João Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Ela porta o que olho, é uma dose que tomo Eu tomo um golo e choro, eu tomo um golo e choro Minha vida parou, fico delirando Ai que goberto no seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor A mão no copo e o cotonheiro no balcão Pedi a senha do wi-fi pra seu João Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que olho, é uma dose que tomo Eu tomo um golo e choro, eu tomo um golo e choro Minha vida parou, fico delirando Ai que goberto no seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse repas, senão eu vou morrer de amor Hoje eu tenho certeza, se beber do trabalho, roupa assina da mesa Me segura que eu caio no chão, tá doendo esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera, e trouxe o cedo e o gosto da boca dela E tá facinho de fazer uma besteira, eu meti um copo vazio, ser um lado no bobeira Ninguém é de ferro, chora, não paga e poste, nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, pego de gude, faz uma coisa certa, se eu ligar na merda Ninguém é de ferro, chora, não paga e poste, nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, pego de gude, faz uma coisa certa, se eu ligar na merda E se eu ligar pra ela, estrada a minha vida ou a vida dela É que a saudade hoje veio de galera, e trouxe o cedo e o gosto da boca dela E tá facinho de fazer uma besteira, eu meti um copo vazio, ser um lado no bobeira Ninguém é de ferro, chora, não paga e poste, nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, pego de gude, faz uma coisa certa, se eu ligar na merda Ninguém é de ferro, chora, não paga e poste, nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, pego de gude, faz uma coisa certa, se eu ligar na merda E se eu ligar pra ela, estrada a minha vida ou a vida dela Tô no fundo do poço, pego de gude, faz uma coisa certa, se eu ligar na merda E se eu ligar pra ela, estrada a minha vida Alguém me falou, não quero acreditar, que você está com um outro Ao menos de mês, ó, o meu lugar Foi beijando outra boca, foge de mim, se eu te encontrar Vou agir feito louco, te amo demais, eu não vou suportar Só eu sei que o tempo é difícil, tô arrastando meu chifre de chão Ouvindo o motão e pedindo pra você voltar Ai, 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 você já virou meu vício Não controla o meu coração, você não vale nada mais, quero te amar É só você me chamar Eu pego meu carro e vou na sua casa, a gente se acaba É só você me chamar Esqueço tudo, me entrego todo, toda raiva acaba É só você me chamar Eu pego meu carro e vou na sua casa, a gente se acaba É só você me chamar Esqueço tudo, me entrego todo, toda raiva passa É só você me chamar Alô, Conceição! A hora de me zerar o morto, ó, aquele abraço! Alguém me falou, não quero acreditar Que você está com outro Ao menos de mês, ó, o meu lugar Foi beijando outra boca, foge de mim, se eu te encontrar Vou agir feito louco, te amo demais, eu não vou suportar Ó, eu sei quanto é difícil Tô arrastando meu chico no chão Ouvindo o motão e pedindo pra você voltar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração, você não vale nada mais, quero te amar É só você me chamar Eu pego meu carro e vou na sua casa, a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esqueço tudo, me entrego todo, toda raiva acaba É só você me chamar Eu pego meu carro e vou na sua casa, a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esqueço tudo, me entrego todo, toda raiva passa É só você me chamar Portal Forrozão do Madeira Mais um mãe, vem Zezinho dos teclados, mais paredão Aumenta aí, bimbi Bora, meu padrão, juninho do paredão Bora, Polone Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe da vida, amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Alô, meu padrão, meu padrão Alô, meu padrão, é baldo Alô, meu padrão, é baldo Alô, Brancão Alô, meu padrão, meu padrão, é baldo Alô, meu padrão, eu não sei Não sabe da vida, amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Alô, meu padrão, é baldo Te dou o céu para voar Uma casa à beira-mar A senha no cartão A senha no celular Te dou a cama, dou a comida Entrego a minha vida, faço tudo por seu nome, só não lago a bebida Te dou o céu para o ar, uma casa beira-mar A senha do cartão, a senha do celular Dou a cama, dou comida, entrego a minha vida Faço tudo por seu nome, só não lago a bebida Portal Vozão do Madeira